ó Gustavo é aqui ó o mesmo procedimento aqui ó as árvores lá nós estamos descendo aqui ó aqui tá o filão ó aqui tá o filão que sobe lá ensinando nós desceu lá de cima ó cada vez tá ficando mais forte aqui ó o estouro dela ó aqui na pedra aqui ó ó como é que tá já aqui ó tá vendo aí ó outra coisa aqui ó a linha do sedimento aqui ó o sedimento vivo tá vendo aí aqui é o filão ó a estoura aqui ó ó a linha do sedimento aqui ó certo então tá aí ó você vê a montanha inteira desse jeito ó montanha inteira vai ver luz de cima ó doido de cima vamos chegar mais perto do rio aqui para ver o barulho da água aqui ó aqui você já ouve melhor ó aqui ó jogado para todo lado olha aí ó é isso aí meu parceiro